Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Infinito, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou mostrar para vocês aqui no canal uma novidade aí que talvez seja uma tendência para o futuro que está começando. Eu estou aqui no meu emprego, que é na loja redes de celulares e o dono aqui forneceu para um box para mostrar para vocês esses cabos novos aí que são os cabos magnéticos. Eu vou mostrar para vocês e vou demonstrar e explicar um pouquinho como funciona. Se inscreva no seu curtir no final, deixe aquele joinha, se inscreva e compartilhe o vídeo. Então pessoal, estamos aqui com os cabinhos magnéticos. Eu tenho três tipos aqui que foi fornecido para estar mostrando para vocês aqui, mas todos têm o mesmo fundamento. Ele vem assim o cabo, esse aqui no caso é o melhorado, que tem as três pontas, tem a V8, tem a para iPhone e aquele tipo C, que são os celulares mais modernos, linha S, etc. Esse aqui é só V8, né? E esse aqui já tem duas pontas, então é o tipo com uma ponta, duas e três. Todos aí têm o mesmo fundamento, que é para estar carregando o seu celular, deixar aquele carregamento sem fio, né? Eu vou demonstrar para vocês aí como funciona. Eu não vou abrir todos, eu vou só mostrar um só, para não estragar a embalagem, né? Que são itens aí que está para venda aqui onde eu trabalho na loja. Então eu vou abrir um aqui, esse aqui, que é um que eu já testei, que eu gostei. Lembrando que eu estou filmando aí no S9, galera. Ó, a gente abre a embalagem, aqui está o cabo. Tem várias cores do cabo aí, tá? Olhando assim, aparentemente, a gente não vê muita diferença de um cabo USB normal, mas tem sim, galera. Eu vou falar para vocês como funciona, qual a vantagem de você estar usando um cabo magnético aí no seu celular, né? Para começar, galera, que é assim, ó, o pluguinho vem separado, né? Está vendo? Esse aqui, ó, é o plugue que a gente vai colocar no conector de carga do nosso aparelho. Eu vou pegar aqui um para mostrar. Nesse caso aqui é um J5 Prime, beleza? Ó, a gente vai pegar o pluguinho e vai encaixar aí no nosso celular. Vamos encaixar. Pronto, está aqui. E aí, galera, se você estiver com uma capa anti-impacto, você não precisa tirar esse plugue do celular. Ele pode ficar aqui para sempre, né? E qual a vantagem disso? Primeiramente, você vai preservar o seu conector de carga, né? Porque a gente sabe que é uma coisa que quebra muito no celular hoje em dia. Como eu trabalho em assistência, de 10 aparelhos que entram, 7 estão com problema aqui no conector. Por quê? Porque todo dia você fica tirando e colocando aquele cabo para fazer o carregamento e isso vai desgastando e até quebrando o conector. E geralmente, eu reparo, é bem caro. Custa na faixa de 100 reais aí, até mais, dependendo do celular. Se você tiver esse cabo, você vai evitar isso, porque vai ficar aqui. E agora eu vou demonstrar para vocês como funciona. Primeiramente, ó, deixou encaixado aqui no seu celular. Você vai pegar o seu cabo, que aí já é comum. Você vai pegar, colocar numa caixinha de carregamento. Qualquer caixinha dá certo. Lembrando que quanto melhor a sua caixinha, melhor vai ficar, né, galera? Se for uma caixinha turbo, uma caixinha de uma marca boa, vai carregar mais rápido. Você vai colocar na sua caixinha, né? Você vai colocar na força. E quando você colocar no celular, no caso aqui não está na força, que eu estou filmando sozinho, não tem como demonstrar. Mas, ó, o cabinho, ele vai acender aqui uma luz azul, sinalizando que está na força. E aí você só vai encostar aqui, ó. Você vê que ele já vai, ó, é um imã, ó, encostou bem. Dá até para você pendurar. E vai estar carregando o seu aparelho. Então é essa a vantagem dos cabos magnéticos, ó. Você não desgasta o seu conector, porque, ó, está vendo aqui, ó? Você apenas coloca aqui, ó, ele já vai sozinho. Ó, vou colocar mole, ó. Ó, é um imã, está vendo? Ó, ele mesmo acaba se encaixando lá, porque é magnético, né? Ele tem um imã que puxa e, galera, carrega muito bem o seu aparelho. É, e eu não vi tanta diferença do com fio para o sem fio, porque ele desconecta os poros aqui, ó. É como se fosse um carregamento de fio mesmo, ó. Ele é bem conectado aqui. E são cabos aí que são bem baratos aí, principalmente aqui na loja onde eu trabalho. É na faixa de R$45 a R$60 esse cabo. É, eu estou usando aí no meu celular, achei bem legal para preservar o conector, né? Então vale muito a pena aí, cara. Eu gostei, tá? É um cabinho que, com esse cabinho aqui, qualquer celular, você vai conseguir ter um carregamento aí sem fio, ó. Está vendo? É só você encaixar e pronto, está carregando. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo dos cabos magnéticos. Lembrando que esses cabos, como eu mostrei no começo, tem as pontas tipo C, para iPhone e para os celulares normais. São esse conector mais antigo que é o V8, né? Olha como fica legal, tá vendo? Se tiver a capinha aqui, nem vê esse relevo, porque esse aqui está sem capa, né? E fica muito legal, cara, para preservar o conector do seu aparelho. Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha. Lembrando que o unboxing foi fornecido pela RDG Celulares aí, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Fui.